Hei, amigos! Aqui quem fala é o GoodNotch, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no GoodNotchTV. E hoje estou aqui em mais um Taikon chamado Jujutsu Taiko. Se você é fã de Jujutsu e gosta, estamos aqui em um Taikon referente a ele. Popular no Roblox, recomendado até mesmo na página do Roblox pra mim. Aqui temos o Satoru Gojo e essa daqui eu esqueci o nome dela. Mas vamos lá. Vamos aqui fazer... Ué... Eu quero Monen. Combate. Como que é o combate, ó? Porrada pra todo lado. Qual que é a missão? Select a quest. Eu sou um estudante. Tá. Eu tenho que exorcizar. Vamos lá. Vamos exorcizar. O que é ser exorcizado aqui, gente? Você, né? Um estudante possuído, ó. Toma a porrada. Eu vou ganhar 2.500 experiência e 2.500 engenheiro. Toma. Estudante, infelizmente você não pode viver nessa vida. Saia. Saia desse corpo. Ô, caramba. Eu tô apanhando pra caramba. Pronto, galera. Banido. Tem que ser 8 estudantes, tá? Isso aqui não é estudante, não. Mercenário. Cadê outro estudante? Ali, ó. Tem um estudante ali, ó. Vamos tirar essa possessão de você, amigo. Vamos tirar. Pera aí que eu tenho que fazer algo importante. Se o seu tá off, faça isso também, ó. Agora sim, ó. Ó. Olha a pancadaria. Isso daqui é uma mistura de Satoru Gojo do topetinho, ó. Toma. Você quer print, amigo? Pera aí. Primeiro, analise aqui, ó. A porradaria. Aí, ó. Pronto, ó. Ah, eu tentei dar um mortal aqui, mas não tem como. Tentei dar um mortal, ó. Não tem como dar um mortal, galera. Valeu. Tamo junto. É nóis. Vamos lá. Porrada. Porradaria. Toma. Tá. Eu tô level 1. Pra upar de nível, eu teria que fazer essa missão duas vezes. Mas eu quero saber se eu consigo ficar mais forte, porque eu não tô achando bacana essa minha força fraca, não. Não estou achando divertido isso, galera. Apesar que eu já tenho dinheiro suficiente pra fazer alguns upgrades ali, né? Podemos fazer essa descoberta, ó. Mas antes eu vou encher de porrada aqui, ó. Toma. Simulador de dar porrada em jogo. Toma. Como que você tira uma maldição? Enchendo ela de suco. E chute ela, ó. Ai. Ai. Não deixei você bater, amigo. Maravilha. Quanto que eu tenho de dinheiro, galera? Eu tenho 1k. Consegui 1kzinho. Já dá pra fazer o quê, ó. Upgrade money. Só isso. Upgrade money. E... Não dá mais. Upgrade money. Ah, o dinheiro aí aqui, ó. 2k. Peguei de money aí. É... Eu tenho quanto agora? 1k. Money money. Eu quero money money. Me dá money money. Que isso, mano? Do nada. Eu quero money money. Me dê. Sim, já está na minha conta. Me dá dinheiro. Eu quero dinheiro, papai. Agora o que que isso faz, galera? Não faço ideia. Ele está ali. Deve estar me dando dinheiro, né? Não tem nenhuma menção nem nada. Mori money. Ah, você quer que fique pagando Robux, né? Seu danadinho. Isso é engraçadinho, né? Olha só. Olha ali. Dá pra ter transformações, galera. Bora. Bora. Enche de porrada ele. Acho que juntos a gente consegue, hein? Aê. Boa. Será que esse dinheiro... Ah, foi, ó. Contou cinco de oito. Tá bom. Tem como dar dash aqui? Tem. Com o que, galera? Com o que dar dash? Bora. Que isso, Madara? Madara está possuído mesmo. Vem. Toma a porrada. Vem cá. Vem cá, amigo. É isso, caramba. É isso. Me dá o dinheiro. Me dê, papai. Aí, ó. Mais um estudante aqui. Falta dois, galera. Para eu terminar essa missão. Bora. Até o momento é isso. Ficar dando porrada e fazendo upgrade, entendeu? Meu amigo, mas e aí? O que é isso? Que papo furado é esse? Toma. Perfeito. Falta só mais um. Toma. Porradaria. Deixa eu fazer um negócio aqui. Toma. Que isso, mano? Ah, ele é aquele que fica falando. Eu não lembro o nome dos personagens, porque eu assisti agora faz um tempo já, na verdade. A última temporada. Mas eu para nome, meu amigo, não lembro nem meu nome. Imagina lembrar o nome dos outros. O cara está fazendo um kill em todo mundo ali, ó. O cara está falando, mano, manda salve. Mande salve. E aí está atacando todo mundo. Ó. Vamos comparar aqui agora. Claro. Mais dinheiro é importante. Mas vamos comparar agora as coisas aqui da nossa fábrica. Do nosso Tycoon. Né? Aqui nós temos upgrade walls. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu comprar mais dinheiro. Vamos embora, cara. Vamos fazer dinheiro nesse jogo. Upgrader. Eu quero fazer avanços. Pronto. Ele já está entre nós. Vamos comparar aqui. Acabou o dinheiro já. Parede. Pilares. 2.500. Mas eu tenho dinheiro aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Nós temos jardim. Sword Cellar. Uh, bebê. Faca. Tá. Eu quero comprar isso aqui, ó. Cursed Bow. Tem a Katana aqui. Eu quero a Katana. Me desculpa. Eu quero a Katana. Kataninha. Kataninha, Kataninha. Aí, caramba. Agora sim. Agora eu estou feliz, ó. Mano, qual que é o nome desse cara? Meu Deus do céu. Ah, deixa eu pegar a missão. Deixa eu pegar a missão aqui. Ah, não. Você não é o cara da missão. Vamos embora, galera. Já tem a Katana. Vamos nessa. Agora eu preciso eliminar 8 de novo. Nossa, paisão. Agora sim. Ainda me sinto fraco. Gostaria de estar mais forte. Mas agora, pelo menos, eu estou batendo 9 de dano. Estou achando interessante, hein, o jogo. Estou achando interessante. O que é isso, mano? O cara está revoltado ali, ó. Querendo atacar. Sai fora, amigo. Eu não tenho força para enfrentar você, não. Sai. Eu estou fazendo missão aqui, ó. Eu estou... Só quero... Só quero me divertir. Aí, ó. É o Shanks? E aí, Shanks? O que você está fazendo aqui? Boa. Vamos para o próximo. Já foi 3 de 8, hein? Boa. 2, 3, 4. Então, é 8 ataques. 8, 9. Eu acho que deve ser uns 13, 12 ataques. Para fazer a missão aqui completa. Não, na verdade, para eliminar um NPC desse, né? Tá. Essa daqui veio do Chainsaw, hein? Certeza. Boa. Eliminado. 5 de 8, galera. 5 de 8. Agora a gente precisa... Aqui, ó. Eliminar aqui, ó. Toma. Toma. Receba. Receba o dano. Perfeito. 6 de 8. Vamos lá. Que isso? Mandou o roxo. Vai mandar o vermelho agora. Nossa. Tá bom, então, né? Pensa em uma pessoa humilde. É esse daí. 7 de 8. Agora eu vou voltar para a minha base. Porque daí eu já vou pegar o estudante aqui perto. Ó, tem dinheiro aqui, ó. Adoro quando tem dinheiro no chão assim. Aí, ó. Coisa boa. Vem. Perfeito. O page nível. E aí, galera. Do lado esquerdo aqui nós temos algumas coisas aqui, ó. Dinheiro. Temos minha casa. Que eu posso usar TP a qualquer hora. Olha, tem o chefe. O Idatoro. O Reset. Você precisa... 10.000 de experiência after the Rebirth. Tá. É... Deixa eu ver aqui, ó. Tenho 20k. Eu vou comprar o Pilar. Tá. Agora eu tenho uma dúvida, galera. Será que vale a pena fazer Subgrades? Level Stand. Vamos ver. Os níveis, ó. Nível 2. Agora sim, ó. Tenho mais 15 de HP e mais 2% de dano. Tá. E aqui. Eu tô com 21k. Guitarra. Cursed guitarra. Tá. As técnicas estão bloqueadas. Entendi. Hum. Vou comprar esse aqui, então. Vamos ver. Ó. Yeah, bui. Vambora. Acabou. Equipamento de treino. É. Eu não vi diferença. Não aparece ali, né? Bambu. Comprar tudo aqui, ó. Vamos comprar tudo. Pronto. A minha porta. Finalmente. Ó a portinha. Ponde. Um lago. Portinha. Shrine Gate. Ó que legal, ó. É dois soldados que ficam aqui na frente. Árvores. Por enquanto é só coisa de decoração mesmo, né? Ó. Roof. Roof. Mil. Ah. Beleza. Tá. O que nós temos aqui? Eu não tenho Ns, tá? É. Você compra aqui os poderes, ó. Infinito. Mais 25 de HP. Mais 20% de dash. Distance. Menos 10% de dash. Ah. Então a gente perde a coltagem. Fica mais demorado. Só que a gente ganha mais distância. E aí você ganha também mais um... Eu acho que isso aqui ganha com chefes, tá? Minha teoria. Que você... Mahogara. Meu Deus. Mahogara. Sukuna. Ienes, ó. É... Dá pra comprar Ienes com Robux também. E temos as técnicas, ó. O limitado. 35 mil. Hum... Tá. Técnicas. Eu não tinha visto isso aqui. Lava Bees. Hum... Super Nova. Tá. Eu quero comprar isso aqui, ó. Não. Tem os clones. Nossa. Tem vários. Cursor Explode. X-Kick. Colapso. Black Flash. Tá. Eu quero... Ah. O Reverso. Ó. O azul. O vermelho. E é isso. Eu preciso de... 65 mil. Pra comprar essas técnicas. E aí eu posso fazer o que também? Vamos para o chefe aqui, ó. O Ida Toro. Vamos ver se eu consigo. Tá. Isso aqui parece que é uma técnica. Que tem que estar perto. É uma pena que não... Acho que eliminaram tudo já, galera. Não tem nada pra gente lutar aqui. Não sobrou uma história pra contar. Tá. Escadas. Aí nós temos aqui paredes. Vamos comparar aqui, né. Fazer o que? Mais paredes. E a limitação do dinheiro foi isso mesmo, né. Não tem mais nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar outra missão. Vamos pegar agora dos mercenários. Ó. Oito mercenários. Esse já dá 5 mil. E 250 ienes. É. Eu lembro que tinha mercenários pra cá. E é pra lá que nós vamos. Mercenários... Será que era mais pro meio? Cadê os mercenários? Os mercenários. Meio sumido, né. Antes tinha. Eu tinha visto um mercenário ali. Ó. Esse daqui é um estudante... Nossa senhora. Foi pra longe, né. Ó lá. Alguém usou um... Genjutsu ali, hein. Tá. Dá pra... Dá pra fazer o seguinte. Dá pra atacar vários e usar essa guitarra. É isso, basicamente. Porque eu não tô vendo um mercenário aqui. Apesar que tem um portal ali também que tá me chamando bastante atenção. Ó. Bora? Ah não. Eu acredito que foi cancelado. Eu não consigo dar um ataque, galera. Aí. Tá. Tá bugando. A guitarra... Bora. Essa guitarra eu não gostei não, viu. Não curti. Não curti. Você... Tem muito tempo e você pode ser atacado. Dá pra tirar print? Não dá não, mano. Dá não. Dá pra tirar print não. Caramba, ele tá brilhando. O que que é isso? A cabeça dele. O que que é isso aqui? Ah, tem lã. Meu Deus. Eu tô entendendo agora. Tem lasanha e fogaça. Verdade. Faz sentido esse brilho todo. Faz sentido. Bom. Vamos conhecer ali agora. O portal. Eu quero saber o que que tem naquele portal. Eu não tô achando os mercenários agora. Tá sumido. Esse server aqui deve estar estranho. Ali é a fábrica de outra pessoa. O que será que é esse portal aqui, hein? Será que é um domínio? Domínio do Sukuna? O que será que deve ter aqui? Aí vai ver. É só um portal pra você simplesmente ir para os chefes, assim. Eu tô aqui correndo à toa. Mas temos que descobrir. Temos que saber. Isso é isso mesmo, né? Vamos lá. Tá. É, aparentemente é um domínio mesmo. Tô dentro de um domínio. E aqui acho que seria talvez a luta contra o Sukuna. Ó, Koujo. É isso mesmo. É o Koujo, galera. 500 ienes. Ah, eu quero o Idatoro. Eu não sei quanto tempo deve spawnar esses chefes, mas pelo que eu tô vendo, não tá sobrando nada. Esse daqui é um Easy Boss ainda, o Idatoro. Ah, e apareceu. Toma. Nem chegue perto, amigo. Vamos ver. Tá. É só manter... Tô gostando da guitarra agora, tá? Só pra avisar. Aí, ó. Agora eu tô gostando. É muito boa essa guitarra. É bom demais e... Olha lá. Eu arrumei uma função boa pra ela. Ih, Idatoro. Já era. Ih! Me dê, papai. Me dê esse dinheirinho. Me dê. Aí, ó. Derrotei meu primeiro chefe. Agora vamos ver se eu consigo derrotar o Shosso também. Se é que ele spawnou. Não, ainda não. Talvez ele demore um pouquinho mais, né? Mas fica a dica aí da guitarra. A guitarra dá pra você fazer essa brincadeirinha maravilhosa, ó. Agora eu posso comprar o vermelho ou o azul. Comprei o vermelho, óbvio. Aí, ó. Coisa linda. Coisa linda demais, Ih. Eu preciso do azul agora. Cadê o Shosso? Ah, Shosso aparece... Opa! Tá, não. Na verdade era um jogador. Então vamos voltar pra base. E eu quero outra missão. Porque essa daqui não... Não tá tendo mercenários. Não estou achando. Eu acho que agora começou a aparecer, na verdade, ali, hein? Tô vendo ali uns corpinhos brancos. Mercenários. Aceitar. Boa. Vamos lá. Ali tem um mercenário. Vamos ver quanto de dano eu vou dar só com esse reversal head aqui, ó. Bora. Receba. Toma. 76. Ó, 5 segundos. 66. É. Toma. Nossa. É, eu vou ter que atacar vários. É, eu vou ter que atacar várias mesmo. Vem. Receba. Boa. Gostei. Gostei, galera. Cara, essa combinação tá boa, viu? Bem poderosa. Tem mercenário do outro lado ali? Não. Tá, foram dois. Tem um ali, ó. Vamos ver se eu consigo acertar de novo aqui, ó. Tá tudo bem, amigo? Ah, ele tá atacando mesmo. Toma. Recebeu. Errou. Tentou de novo, ó lá. Ele vai vir, ó. Tomou de novo. Ih, ih, ih. É, só que eu tomei um monte de porrada. Tomei muita porrada. Tá, deixa eu ver se eu consigo comprar outro poder aqui. Hum, deixa eu ver. Clones, Screamy Zone. Tem um Black Flash também, que é muito interessante. Triple Kicks. Eu queria o azul, na verdade, viu? Eu vou juntar dinheiro pra comprar o azul, galera. Bora, vamos lá. Pega os mercenários. Cadê? Pra esquerda aqui não tem nenhum. Eu percebo que eles estão tudo aqui mesmo, ó. Bora. Vamos ver aqui, ó. Reversal. Primeiro. Agora a guitarra. Beleza. Nossa, se eu tivesse alguma coisa pra atacar de longa distância um arco, alguma coisa assim, ia ser perfeito. Ia eliminar mesmo, sabe? Porque daí eu expulso pra longe. E aí eu faço essa finalização. Mas até o momento tá sendo isso mesmo. Tá, não tá tendo mais esses mercenários. Eles demoram um pouquinho pra aparecer. Tá, não tô vendo mais nenhum aqui. Nada, 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 nada. Tô vendo só esses estudantes aí. Tem um mago marrogar ali. Um marrom bombom. Nada de mercenário. Demorou um pouquinho pra aparecer, mas é uma missão que vai dar 5k de XP. Então é interessante. Tá. Vai, vamos aproveitando. Vamos aproveitando. Vamos fazendo o que vocês têm que fazer. Aproveita. Porque, meu amigo, depois que... Depois que chegar num certo nível... Deixa eu ver aqui. O nível máximo desse jogo é 10. Tudo bem. Vamos aproveitando. Vamos fazendo o que vocês querem fazer. Quer chamar atenção? Fazendo essas coisinhas. Tudo bem. Não tem problema. Do começo... Tudo tem um fim. E o fim... Quando chega também... Imperdoável. Cara, não tem um mercenário nesse jogo, cara. Tô impressionado. Toma. Já era? Já era, pelo jeito. É, o dinheiro foi parar ali, ó. Vamos caçar mercenários. Vamos ver. Tem algum mercenário pra cá? Não. Tem algum ali. Eu tô achando estranho esse... NPC escasso. Eu tô achando que é do servidor, tá? Vamos ver o seguinte. Tem... Como que dá pra ver a galera? Um nível maior é esse 10. E é isso, basicamente. Tem muita novidade. Ah, você de novo. Toma. Vem. Errou. Vem. Tá, não acertei. Tem que deixar ele vir, ó. Esse ataque... Eu quero saber o que é esse ataque. O que é esse combo de porrada. Mas olha o que eu tenho aqui agora, galera. Aqui, ó. Prontos. Uhum. Uhum. Prontos. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Vem. Tomou. Errou. Nossa, é imediato esse ataque. Calma. Não acertei. Mas eu tenho azul também. Ixi, eu não tô... Tô sem força nenhuma pra aguentar uma porradaria. Agora que eu percebi. Vou ter que ficar mais forte, galera. Mas eu gostei desse Tycoon. Eu esqueci até mesmo de fazer a minha fábrica. Essa é a verdade. Eu tô comprando os poderes. Eu tô esquecendo de fazer o mais importante. Levantar as paredes. Porque eu acho que fazendo isso, você vai ganhando mais e mais dinheiro, né? Conforme você vai fazendo os upgrades. É uma pena que os mercenários não tem muito no mapa. Pra tá fazendo aí um pouco mais de missão. Pra daí o pá de nível e conseguir ficar mais forte. Os mercenários é meio escasso. Agora os estudantes possuídos ali. Então, acho que o segredo é ficar fazendo missão só disso mesmo. Pegar os estudantes ali e ficar fazendo missão. Agora é 8k aqui pra comprar essa parede. A parede nessa época era cara, pelo jeito, hein? Mas é isso, galera. Na próxima a gente continua. Se vocês querem mais, deixa nos comentários. Obrigado a todo mundo que assistiu. Conta com o like de vocês. E ó, falou!